Olá, pessoal! Vamos fazer o marmorizado em acrílico? Aqui eu vou usar pó cover nude, como número claro, e eu vou só cobrir essa parte de cima da tipe. Gente, aqui em cima eu vou cobrir com o cover nude, pra que depois não tenha risco de aparecer essa tipe branca. Então, não precisa ser uma coisa tão caprichada aqui em cima, porque é só pra cobrir o fundo... Tirei um negocinho preto, só pra cobrir esse fundo branco. Como mais pra baixo eu vou usar pigmentos bem fortes, então, eu não vou cobrir tudo, só vou cobrir aqui em cima. Onde tem mais risco de aparecer, tá bom? Puxo, ajeito bem essa parte do cover nude, e agora eu vou misturar o pó cover nude com um pouquinho de branco. Coloco na tipe com o branco pra cima, e vou dando batidinhas até misturar com aquele cover nude puro que eu tinha colocado antes aqui. E só acento essa parte, pra que já vá ficando mais clarinho pra parte de baixo. Pego só o branco, e vou usar um pigmento marrom, desculpa gente, eu esqueci de mostrar aí no vídeo, mas é um pigmento normal de unha marrom, ele tem um pouquinho de brilho. Mas é um brilho bem sutil, é um perolado, ele é um marrom bem terroso. E eu vou, sempre tô lavando meu pincel, ó, e eu volto com o pincel molhado, pra que ele misture mais no acrílico de baixo. Pego o branco, e agora eu vou vir com o pigmento amarelo. Vejam como esse amarelo é forte, gente, ele é muito forte, claro que você pode usar qualquer cor que você preferir. Eu gosto desse amarelo, porque ele cobre bem, e depois eu vou transformar ele num laranjado. Puxo até a ponta, sempre limpando meu pincel. Ó, limpei bem o meu pincel. Vou pegar o pó cover nude novamente, com de novo um pouquinho daquele marrom, do primeiro marrom terroso que eu peguei. E coloco bem molhado aqui em cima, que é pra misturar no amarelo. Eu não quero que esse amarelo fique aparecendo muito, eu quero transformar ele num laranja. Sempre limpando meu pincel. Agora, eu vou dando batidinhas, e vejam que o meu amarelo já tá laranja. Gente, olha que lindo esse pó marrom que eu coloquei aqui, esse pigmento marrom. Eu acho ele muito bonito. Vou vir com o meu pincel com bastante monômero, e puxar pra cima do cover nude, só pra ficar aquela sombra ali. Gente, e agora eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu perdi uma parte do vídeo, onde eu peguei o pó transparente, misturei com esse pigmento bem brilhante aí, laranja. É um pigmento que é puro brilho, você pode usar qualquer pigmento de brilho. Só mistura com o pó transparente, e aplica em cima daquela parte que eu fiz de puro cover nude. Gente, só assenta o brilho. Vejam como é brilhante esse pigmento. Quem quiser saber as cores dos pigmentos depois, só deixa aí nos comentários, que eu vou ver se eu consigo encontrar o nome dessas cores. Agora, eu peguei o transparente com um pouquinho de branco, só um pouquinho de branco, gente. Misturei e coloquei por cima de tudo, que aí dá essa sensação de sombra. Lembrem-se que é o pó transparente com um pouquinho de pó branco, ó. Tô pegando ali, transparente e branco. Ó, o branco sempre por cima, e aí você vai dando batidinhas, que ele vai dando essa sensação de sombreado, de fumaça. E aí você vai batendo por toda a unha, olha só o efeito legal que dá. Vou pegar mais transparente, mais um pouquinho de branco, agora só um pouquinho pra colocar aqui em cima, onde eu achei que ainda tá muito brilhante. Essa parte de baixo, essas cores de baixo, não quero que fiquem tão evidentes, eu quero que essa fumaça apareça mais por cima. Claro que aí vai do gosto de cada um, se você gosta, você faz menos fumaça em cima. Agora eu vou cobrir tudo, acelerei o vídeo, porque eu vou cobrir tudo com pó acrílico transparente. Eu só tô depositando pó acrílico em toda a unha, pra depois poder fazer o lixamento. Lembre-se que tem que ser só o transparente, senão vai cobrir toda a arte que tem embaixo. A unha toda coberta, espero secar, e eu vou fazer o lixamento técnico. Essa parte eu não vou ficar mostrando, porque lixamento técnico todo mundo sabe, aqui eu só vou assentar as cores. Depois de lixada, eu venho com o meu selante, ou top coat, o que você preferir usar, e aplico por cima de tudo. Veja como aquele brilho de baixo ficou mais sutil, aquele amarelão não ficou aparecendo, e ficou com aquela sensação de fumaça embaixo. Olha que lindo! É um marmorizado efeito fumaça. Agora eu vou um minuto pra cabine e já venho mostrar o resultado. E aí, eu vou fazer o lixamento técnico, e 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 eu vou fazer o lixamento técnico. E aí, tá o resultado, olha que lindo, eu adoro marmorizado. Gente, quem gostou, curte, compartilha, obrigado a todos, e até mais!